Olá, muito boa tarde para você. Bolsa Família vai bloquear benefício por CPF irregular. Eleições municipais ocorrerão em 6 de outubro. JP Agora está começando. Oferecimento Universidade do Agro, a primeira universidade agro do Brasil. Inscreva-se. A Receita Federal adiou para sexta-feira o início da adesão dos contribuintes ao programa de autorregularização ao incentivada de tributos. O prazo começaria na terça-feira, mas por problemas técnicos, formulário de adesão não pode ser disponibilizado na data prevista. O programa permite que os contribuintes admitam a existência de débitos, paguem somente o valor principal e desistam de eventuais ações na justiça em troca do perdão dos juros e das multas de mora e de ofício e da não realização de autuações fiscais. Ele foi criado por lei e sancionado em novembro do ano passado. De acordo com a Receita Federal, o adiamento do início da adesão não afeta os incentivos que o contribuinte pode obter com a regularização. Pessoas físicas e empresas podem participar. O período de adesão vai até o dia 1º de abril. A dívida consolidada pode ser quitada com desconto de 100% das multas e dos juros. A inconsistência de dados do CPF será motivo de bloqueio do pagamento do Bolsa Família a partir deste mês. As informações com o David Carneiro. Oi, David. Boa tarde. Oi, Leal. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social disse que a medida tem o objetivo que o benefício chegue realmente para quem precisa. O pagamento deste ano começa no dia 18 de janeiro e segue até o dia 31, de acordo com o número final do NIS, o Número de Identificação Social. Para resolver qualquer pendência do CPF no Cade Único, as famílias devem verificar a situação na Receita Federal. Caso necessário, deve regularizar o documento junto à própria Receita Federal. Já lembrando também que após a regularização, é necessária a atualização no Cade Único. A retirada da pendência ocorrerá de forma automática no sistema de benefícios do Alcidadão. O programa de transferência de renda do governo federal atendeu, em média, mais de 21 milhões de famílias no ano passado, o ano de 2023. Volto com você no estúdio, Leal. Obrigado, David. Boa tarde. A Justiça Eleitoral divulgou o calendário das eleições deste ano. O pleito será no dia 6 de outubro. Os detalhes do cronograma, quem traz é a Débora Pérez. Débora, boa tarde. Quais são as principais datas? Leal, boa tarde para você e para todos que nos acompanham no JP Agora. As audiências públicas para receber sugestões de resoluções que poderão ser aplicadas às eleições municipais acontecem de 23 a 25 de janeiro e até o dia 19 a população pode enviar sugestões ao TSE. De acordo com a Corte, 6 de abril, seis meses antes das eleições, é a data limite para que todos os partidos e federações façam o registro dos estatutos do TSE. Esse também é o prazo final para que todos os candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar as eleições. Jovens que querem tirar o título ou eleitor que precisam fazer a transferência de domicílio eleitoral ou alterar o local de votação tem até o dia 8 de maio. Em 15 de maio, pré-candidatos poderão iniciar a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo. As convenções partidárias devem ser feitas até o dia 5 de agosto. Em outubro, serão escolhidos prefeitos e vereadores em todo o território nacional, menos o Distrito Federal, onde não há prefeito e não haverá eleição. Leal, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Débora. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, anunciou o projeto para a descarbonização do transporte rodoviário. O programa vai aplicar nesta etapa R$ 18 milhões em projetos colaborativos entre instituições de ciência e tecnologia com empresas da cadeia automotiva e de tecnologia, a fim de gerar soluções de impacto e abrangência. Os recursos para o projeto são do programa Rota 2030, que define normas para a fabricação e a comercialização de veículos nacionais para os próximos 15 anos. Termina aqui essa edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde. Eu te vejo. Tchau, até lá.